A 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 Eu peguei o seu cinto, Batman, mas comigo ele não funciona. A A A A A A A A A Ah, sim, ah, sim. Ele disse... Ah, sim, seus porcos surdos. Será que eu tenho que fazer tudo? O tribunal está em sessão. Os cidadãos de Akan versus o íntegro vigilante chamado Batman. Nosso promotor está pronto, bem como nosso júri. Justo e imparcial. Enfoquem o Batman e manda ele. E agora, todos de pé para o grande, honorável, muito benevolente e muito piedoso, o juiz Coringa. Pulpado! Disseram que eu teria a chance de defender o meu cliente. Ah, tudo bem. Como se fosse fazer diferença. Sr. Promotor, faça seu discurso de abertura. Olhe para nós. Somos todos feios e monstruosos. E quem nos deixou assim? Batman. Vamos, moça. Defenda-o se puder. Chame a primeira testemunha. Você, chapéreiro, para o banco! Qua? Obrigado.